O conto de hoje é a versão húngara de uma história chamada A Sopa de Pedra. Além da versão húngara, essa história tem uma versão francesa, uma inglesa, uma russa e até mesmo uma adaptação brasileira. E em Portugal existe realmente uma receita chamada Sopa de Pedra. Se alguém estiver por Portugal e quiser experimentar, essa versão húngara eu tirei de um canal que tem aqui no YouTube, que é lindinho, chamado Hungarian Folktales. Tem a versão inglesa e tem a versão húngara, que naturalmente não foi a que eu assisti por motivos óbvios de... motivos o quê? Por motivos óbvios de não falo uma palavra em húngaro, mas se alguém quiser conferir, eu vou linkar os dois canais aqui no box de descrição. A versão húngara nos conta o seguinte. Era uma vez um soldado que voltando da guerra, cansado e faminto, passou por um vilarejo. E cada porta que ele batia pedindo um pouco de comida e abrigo, todas as pessoas lhe negavam, dizendo que não tinham comida para dividir e que eram tempos difíceis. Então ele se sentou cabisbaixo no centro da vila e viu uma bonita, lisinha e reluzente pedra no chão. Ele pegou aquela pedra e teve uma ideia. Ele bateu na porta da primeira casa que ele viu e uma senhora atendeu. Bom dia, senhora. Será que a senhora teria um pouco de comida para compartilhar comigo? Não, meu rapaz, eu sinto muito, eu não tenho nada, são tempos difíceis, sabe como é. Não, tudo bem, eu entendo. Então será que a senhora poderia me emprestar um caldeirão para eu fazer a minha sopa de pedra? Sopa de pedra, rapaz. Entra, entra, eu quero saber como é que é essa receita. Então o rapaz entrou, encheu o caldeirão com água, passou a ferver a água e jogou a pedra lá dentro e começou a mexer. Então ele provou um pouco e falou, hum, está ficando gostosa. Mas com sal ficaria bem melhor. A senhora tem sal? Tenho, tenho sim. Então a senhora entregou o sal para ele, ele continuou mexendo e pensou, talvez um pouco de banha deixaria essa sopa gostosa. Ah, espera aí, rapaz, eu tenho banha sim. Então a mulher deu um pouco de banha para o soldado. Agora vai ficar ótimo. Mexeu mais um pouco e pensou, linguiça ia ficar gostoso aqui. Ah, mas rapaz, eu tenho linguiça. Então me traga duas, senhora, uma para mim e uma para a senhora. Tá, já vou trazer. E assim ele foi mexendo na sopa e falando, hum, eu acho que batata ficaria muito bom aqui. E um pouquinho de vegetais também e de legumes, talvez um pouco de arroz. E a senhora, claro rapaz, eu tenho tudo, eu vou trazer aqui. Eu estou muito curiosa para saber como é que é essa sopa de pedra. Então o rapaz terminou ali de fazer a sua sopa de pedra, os dois se sentaram, comeram com muito gosto. E a velha senhora maravilhada falou, rapaz, é a melhor sopa que eu já comi na vida. Será que você não me venderia essa sua pedra? E ele falou, claro minha senhora, claro que eu posso vender. Então a mulher comprou a pedra do rapaz, ele saiu satisfeito da casa dela. E até chegar a sua terra natal, qualquer vila que ele entrava, ele pegava uma nova pedra, batia na casa de alguém e perguntava se podia fazer a sopa de pedra. Ele finalmente chegou a sua cidade natal e foi feliz para sempre. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha. Se não gostou, eu acho que a pedra tem outra utilidade. E agora eu vou fazer a sopa de pedra.